A apresentação do MC Gênio está na exposição do Projeto Antenas no Museu de Arte Moderna Aloysio Magalhães, o Mamã. Sua música, Sustentabilidade, foi o tema da exposição esse ano. O Antena trata-se de uma ocupação desse espaço de formas alternativas, ou seja, não trata-se mais de a exposição apenas, trata-se mais de disseminar a cultura. Com os olhos bem abertos não vejo preocupação, mas com tudo isso demonstro minha reação. Veja como está tudo diferente, acabam esquecendo que eu sou um ser vivente. Está tudo muito quente, veja essa gente que vai danificando de forma inconsciente. A presença do Gênio, do MC Gênio, trata-se porque a música dele está muito intrínseca a essa questão. Então, ele fala da questão da sustentabilidade, fala de questões existenciais também, de sua própria vivência e experiência. Estou achando muito massa aqui, eu nunca tinha vindo para cá. Eu também trago na minha arte de fantasia e também de coisas que eu busco. E fui chamado para participar e estou aqui. E a presença do rapper MC Gênio. Também, com certeza. Gosto muito do som dele também, do que ele traz, das propostas musicais dele. São coisas que estão no nosso dia a dia, mas que nem sempre a gente pensa sobre. O que eu sou hoje, culturalmente falando, a minha portação cultural nos meios, nos eventos, enfim, é graças ao que vocês construíram o Tânio do Gano. A exposição é um projeto da 13ª Semana de Museus, que acontece de 18 a 24 de maio, com o tema Museus para uma Sociedade Sustentável. Então senti o clima, vivendo o que vai dar, sou jangada, sou a pesca, sou a areia, sou o mar. Eu gostaria que vocês pegassem os objetos que estão na mão de vocês, qualquer coisa, e levantassem para cima para a gente fazer uma interação com todo o espírito do bisco. Agora, esse é o final, muita energia aí, com o mão pra cima, muita tranquilidade. Eu vou chegando aqui e mostro pra vocês que o planeta já tá na calamidade, mas eu sou verdadeiro. Pra um alcance mesmo, pro mal não permaneceu, o cara tirou um isqueiro. Mas eu vou seguindo na peleja, e o cara aqui acaba de levantar a garrafa de cerveja, tomando álcool, mas tá ligado? Enquanto eu tô aqui em cima do palco, fazendo improvisação, aí fazendo qualquer coisa que você tiver na mão. Tô fazendo isso, e todo mundo sabe que é legal, o cara guarda bebida na garrafa de água mineral. Então, eu acho que é uma viagem, isso é uma atitude bela, isso aí é reciclame. Bom dia, bom dia, bom dia.